Se o trovão e o mar seguendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus Se o trovão e o mar seguendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és Deus Eu descansarei, pois sei que és Deus Eu descansarei, pois sei que és Deus Eu descansarei, pois sei que és Deus